Boa noite rapaziada do canal, aqui quem tá falando é o Vanderlei, ali tá o Claudinho Boa noite meu povo Nós estamos aqui na minha casa esperando a rapaziada da célula chegar Pra gente falar um pouquinho da palavra de Deus aqui, se alimentar de coisas boas Isso, aí a gente tá aqui com o Claudinho, Claudinho nós vamos dar continuidade no trabalho, no documentário dele Sei que vocês aí, tu tá cobrando a finalização da história lá das fugas do Tatu, da filha dele Como que ele conheceu, como que ele teve a filha dele Então é o seguinte, a gente parou no último documentário com ele voltando lá pra cadeia de Poá Certo? Os caras lá que eles dão as facadas, tava tudo lá no hospital penitenciário Entendeu? Aí o Claudinho atracou de novo lá Então você quer? Fala aí Claudinho, manda uma papo aí Boa noite a todos vocês aí do nosso canal Em primeiro lugar que Jesus Cristo ilumine sempre a vida de vocês aí Rapaziada jovem aí, que estão acompanhando o canal aqui, na verdade do Bandelei É nosso E sejam exemplos, não vivam o que nós vivemos, né Sejam sempre dignos e verdadeiros em suas vidas aí Para conselhos, seus familiares, seus amigos, a natureza Porque ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém Só Jesus Cristo, né E eu tô me sentindo bem e tá passando pra vocês essa caminhada aí, rapaziada jovem Que a vida não é esta ilusão É um sofrimento total, eu perdi tudo, perdi mãe, perdi família Não conheço minha filha, meus netos, entendeu? Mas Jesus Cristo me reele e eu tô me sentindo bem a falar com vocês aí Um pouco emocionado e agradecendo a vocês aí por estarem me ajudando Na nossa caminhada, que Jesus trouxe pra mim aí no meu caminho Ter um pouco de tranquilidade É, me desculpe aí, irmão É, voltando na tese Eu fui capturado, eu tava numa cena e tava Meu irmão ficou lá na prisão, né Aí eu passei, fiquei seis meses na rua Não é, é como se diz, é me vangloriando Nesta vida, mas naquela época lá Eu tava naquele jeito mesmo Mas nunca fiz mal a ninguém Sempre fui atrás, tava vivendo aquela vida perdida De ilusão, entendeu? Mas meu objetivo era resgatar o meu irmão Aí eu fui recapturado O policial da delegacia do 10º distrito policial Lá na Pé, na Zona Leste Me encaminhou de volta para a cadeia de Poá Que é em Suzano Cheguei lá O que acontece? O juiz me requisitou Aí falou pra mim Claudinho, se você fizer novamente Alguma tentativa de fuga Ou algo aí na prisão Nós vamos mandar você de volta para a penitenciária Eu, tudo bem, doutor Voltei para a prisão Mas na outra semana eu já meti outra cena Fiz outra fuga Levei mais 48 caras embora A primeira tinha levado 50 caras lá Espero que estejam em liberdade até hoje Entendeu? É o que eu desejo E só eu e meu irmão fomos recapturados Ficamos só uma hora na rua Vocês conseguiram fugir Você também, seu irmão? Eu e meu irmão Consegui levar ele comigo E nós fomos recapitulados Entendeu? Ficamos só uma hora Só nós dois dos 40 e tal Fomos presos É o que acontece? O juiz me mandou de volta Para a penitenciária do Estado E meu irmão ficou lá Mas nesse meio tempo aí Os caras que tinham saído Aquela que era inimigo Esses caras que ficavam Milhando a rapaziada jovem Desmoralizando e tal Que se tornaram inimigos Para poder atingir meu objetivo Na primeira fuga Eu tive que ir feitos com eles E eu sempre fui assim Eu sempre fui Eu sou o cara da minha vida louca aí Eu sempre fui Daquele jeito Mas com honra e justiça Mas o que acontece? Os caras atuíram de volta E meu irmão estava só lá E eles tiraram a vida de meu irmão Ah, você tinha ido para a penitenciária do Estado Ele ficou lá Ele ficou lá Acabei de voar E ele morreu com 22 anos de idade Meu irmão Cassura José Roberto E o que acontece? Os policiais de lá da comarca Mas quem que matou ele? Foi os caras que Os caras voltou Voltou e ele estava só Na prisão Caramba, fala um pouquinho Tiraram até a bola dos olhos dele Entendeu? E minha mãe O que acontece? Os policiais Na morte do meu irmão Foi para cima O que falaram para mim depois Que ele não soltou um ar Ele foi na mão Para cima Tomou uma facada E morreu como homem Aí os policiais pegou Eu e o cadáver do meu irmão E levou para a casa de minha mãe O que acontece? Ela veio a falecer Não aguentou? Minha mãe morreu nesta cena Foi em 83 Entendeu? Quando viu o seu irmão Ela estava esfaqueada O pessoal não podia ter feito isso aí É, para você ver Aí minha vida Na prisão Ficou aquele vazio E o ponto de mim Estava na penitenciária do Estado Aí aonde A Fátima Estava me visitando Lá na penitenciária do Estado A mãe de minha filha Entendeu? Se passou Em 83, 84 Aí veio em 87 Aí teve essa rebelião Em 87 Que eu citei para vocês aí Que na minha visão de vida Foi o verdadeiro massacre Que teve no Brasil Entendeu? Morreu em 350 prisioneiros Era o Michel Temer Que era Ele era secretário da Justiça O Fleury Era ministro da Justiça Mas está pagando Agora foi preso esses dias Governador Para vocês verem o exemplo aí Desses políticos aí Roubando sempre aí Cada vez mais e mais Milionários E não dão nada para eles Entendeu? Qual foi as palavras Do Michel Temer Do Quest Do Fleury Ministro da Justiça Governador Secretário da Justiça Desde a penitenciária do Estado Assassine todos os prisioneiros Os policiais O choque Abriu os portões Estavam lá no fundão Os caras soltaram de mazuca Lá no fundo da prisão A gente pode ver aí Nos telefones aí Pode acreditar Tem um documentário Que fala dessa Dessa rebelião aí Isso Rebelião de 87 87 Mostra até Apresentaram 30 cadáveres só Mostra as famílias Por lá de fora e tal Os policiais Batendo com os familiares Moroí As famílias falando que Estavam jogando lá de dentro Os pipa Porque estava mesmo Passando Minha mulher estava lá fora A parte Entendeu? Eu me visitava Antes da minha querida Bolinha de Neve Que me ajuda muito Me ama A Fátima também me ama Hoje em dia Ela está com a vida dela E nessa daí Ela estava grávida Já eu não sabia Ela já estava grávida E eu não sabia Entendeu? Aí Eu estava pensando Ela falou Quando Nós foi Todo mundo em quadrado E voltou novamente O movimento na prisão Voltou Matei a visita Ela já tinha Me dado a criança E não sabia Eu não sabia Ela já tinha ganhado A sua filha A Eva Lange A Eva Lange Entendeu? Só que ela falou Que tinha amortado A criança Eu não sabia Entendeu? Caraca Por que as mulheres Faz isso Não sei Acredito que ela Ela queria Eu não sei Não sei Não dá para entender Eu também tenho Uma situação parecida Porque ela me deu Porque ela me deu O nosso objetivo O nosso objetivo O que eu não passei Na minha época De meus cabelos negros Hoje com meus cabelos brancos Como a idade Mais avançada Eu quero passar Para vocês aí Rapaziada Que esta vida É ilusão Tem que seguir o caminho Do bem Apesar que os que estão presos Eles não são do mal São felizmente as condições Do nosso Brasil E do planeta Que levam as pessoas pobres Meninos Meninas E de frente Verdadeiro ladrão Verdadeiros pilantras Esses caras políticos Eles não tem por que roubar Não tem necessidade Não tem nada E os caras roubam bilhões Rouba a educação Rouba a nossa saúde Rouba a nossa vida Não dá nada para nós Esses são os verdadeiros ladrões É verdade Olha o exemplo Do Michel Temer Quando tinha rebeliões Nas prisões Eu passei por todos Eles queriam mais Que tivessem rebeliões Para ter Para vir os materiais Era renda de lucro Para eles É verdade Isso é verdade Nas prisões Entendeu E agora Com vocês aí Meu povo Nós temos um objetivo Que com os judeus Que se colocou Eu e o Evanderlei Nós dois no mesmo caminho A nossa ONG É A nossa ONG O objetivo é Adentrar as prisões E levar lá A palavra Mostrar o nosso exemplo Para rapaziada Que eu tinha conhecido Para caramba Os caras vão me ver Poxa o Claudio Davi Mefonte E tal O caminho é esse mesmo E tal Entendeu E profissionalizar eles Lá dentro Com os documentos É Tudo bem Isso dá uns cursos Né Claudio Dá uns cursos Chamar os Sebrae Os Senais Já tem uns caras aí Que já está colando Com nós O Mazuto Também O Mazuto Que já vai dar Umas palestras Para os jovens Tem o Samuel O Supremo Tribunal Lá de Arujá O Supremo Tribunal Lá de Arujá Também já está Com o seu projeto Obrigado aí Por estar encostando Com nós Nosso projeto aí Que vocês podem ver Aí no Brasil No planeta Existem projetos assim Isso veio de É um projeto de Jesus Cristo Eu acredito muito nele Entendeu Eu não tenho religião Eu respeito todas as religiões Mas eu acredito em Jesus Cristo Que ele deu amor Seu sangue Pelo ser humano Isso mesmo Então se isso É ser crente Eu sou crente Eu acredito em Jesus Cristo Então aí E ele está sempre me coordenando A minha vida Eu me sinto bem Está passando para vocês Essa caminhada aí A nossa ONG É adentrar as prisões Profissionalizar as pessoas lá dentro Documentação Eu mesmo estou na maluca Para tirar aí Meu RG, CPF E não estou conseguindo Me aposentar aí Eu agradeço também A rapaziada aí Que está ajudando nós O Sandro Que é maravilhoso Está ajudando nós aí Com o material aí Para construir a casa Depois eu vou fazer uma lista Com os nomes dos caras Estão bastante gente chegando Já comprei madeira Já comprei ferragem Eu agradeço Sábado vai chegar o mano aí Com cimento Com cimento a areia E me ajudem também aí Porque eu não tenho um centavo Entendeu? Isso Para poder A gente Eu vou estar limpo também No momento certo Mas até então Não vou mentir para vocês Eu de vez em quando Eu tomo uma cerveja Fumo um cigarro Tenho Você entendeu? Eu estou num certo vício Mas eu estou parando Eu vou parar Vai parar em nome de Deus E eu tenho que ter Eu tenho que ter Se não tiver Entendeu? Eu faço uma luta Quem tem vendeu uma água Aí não deu certo Nos faróis Não deu certo Entendeu? Olhando os carros Não está dando certo Mas o meu objetivo É fazer um livro E o nosso documentário Porque o que nós estamos fazendo aqui Esse vídeo aqui Faz parte do documentário São as passagens De minha vida E eu estou precisando de um telefone Para eu poder chegar Onde tudo começou Minha jornada Desde os 10 anos de idade Já pede aí O pessoal chega Gostaria que me ajudasse Quem tiver um telefone Para ele poder fazer gravação Lá nos lugares que ele passou Contar as histórias É muito louco É muito louco mesmo Eu vou como Onde vai vir o nosso documentário Moroma Da minha vida Eu jamais vou falar mentira Para você Da minha trajetória Entendeu? Desde minha infância A minha luta Com a metralhinha A minha vida aí Desde que fosse Não sei na cidade Eu dormia Ali Na praça Duque de Caxias Aquela estátua Por dentro dela É um túnel E tem uma escadaria Que vai lá na cabeça do Duque E ali era um moconós Que ela ficava Fugindo a polícia do DIC Era uma das passagens aí Entendeu? Tem muita história É, tem várias histórias A vocês E Já fala para eles Em agradecimento Pela força que estão andando A gente vai passar Agradeço muito A vocês aí Que puderem me ajudar Né O telefone aí Para eu poder estar Passando Onde eu estiver Porque eu vou estar É No retrospecto De minha vida Passando também Para o Mandelê Onde ele estiver E para estar Pôndo no nosso canal aí Isso mesmo Entendeu? O nosso documentário aí E me ajudem aí Então finalizando as ideias Foi assim que nasceu A sua filha A Eva Laine E a Fátima E a Fátima Continuou me visitando Voltando E ela nunca falou Depois ela te continuou Te visitando Quanto tempo? Ela me visitou No tempo que eu estava Na penitenciária do Estado De 87 Eu sempre fui No centro A China Entendeu? E teve a rebelião Eu fui um dos que estava Na marcada Lá Uma cruz vermelha Pelo poder judiciário Como um das cabeças Do cabeça Da fuga Lá Que era o final Da Alquimia O final do Mancha Vila Maria Rapaziada lá Entendeu? E me mandaram Lá para o presidente Venceslau Para o presidente Venceslau Que era castigo Tranca Amor Eu já fui sempre Lá para a Masmorra Por isso Poeta das Masmorra Entendeu? Verdade Pode crer E eu fui para Venceslau Aí onde a Maria Começou assim Eu estava muito distante Sozinho Eu tinha um problema De chamado Do Zé Beto Aí eu mandei uma carta Para o Zé Beto E gostaria de encontrar Uma companheira Que pudesse me acompanhar Eu sou prisioneiro E foi verdadeiro Veio tantas e tantas cartas Morou? Pode crer E eu selecionei Umas quatro, cinco E a da Maria Que é a minha bonita de neve Então já vai ser outra história Porque o vídeo já está Com quase 15 minutos Ela passou a me visitar Pode crer Nessa daí A Fátima ficou Em São Paulo Ela não foi mais Fez a vida dela Constituiu outra família Com outra pessoa Mas minha filha Nasceu E eu não sabia Você veio saber dela quando? Quando eu saí da prisão Agora? Dois anos atrás? É, que eu fui saber dela Caraca Eu não sabia Eu fui lá em Calmon Viana Encontrei um amigo lá Que é o Toninho Entendeu? Esse rapaz até crente Ele esteve comigo lá Em Poire Presenciou Aí ele falou Pô, você tem uma filha E tal Eu falei Poxa, meu Aí a Márcia Não estou sabendo de nada Eu não sabia Aí a Fátima apareceu Eu vi a Fátima Foi aí Você foi ver ela? Ela começou a chorar Você viu ela? Eu vi a Fátima A mãe da minha filha Você foi lá em Poire Ela pegou as fotos Ela pegou as fotos Mostrou a minha filha Te confessou Falou É sua filha mesmo Ela falou Falou pra mim Falar pra você Eu fiquei muito feliz Por saber que eu tenho uma filha Que ela Ela tem 35 anos É enfermeira, né? Eu tenho dois netos com ela Você tem vontade de conhecer ela mesmo? Você tem um vazio no seu coração? Ela tem esse vazio Ela mora lá em Calmon Viana Morou, meu Mas não é Te amo, minha amiga Olha só De meus netos Obrigado, meu povo De verdade Me ajudem aí Gostam com nós aí Também estou precisando De um pouco de dinheiro, né? Ele está indo aqui Eu ainda não sei dirigir direito No momento certo Eu vou ter um carrinho aí Vou poder estar Vai, vai Em nome de Jesus Sua vida vai mudar, cara Porque nós servimos Eu sirvo um Deus Que é tremendo, maravilhoso Que ele muda a história Ele estava passando Eu senti que ele Deveria passar pra vocês Um pouco de minha trajetória Entendeu? Amém Glória a Deus Então vamos terminar Fazendo uma oração aqui Tá bom, Glorinho? Você pode filmar pra nós? Vou colocar tudo isso aí Aos pés da cruz agora Isso aí é muito sofrimento É muita dor É muita mágoa Que acontece Você vê O Claudinho passou a vida inteira Dentro das prisões Perdeu família De 10 anos de idade preso Perdeu 74 Saí por ali De 83 De 80 Pra 82 E tal Onde aconteceu Esse problema aí Fui pra prisão lá De Poara Entendeu? Mas desde Até 11 Você já ia buscar Informatório É 46 anos De maior De 18 Até então Você pode até ficar sentado Se quiser Jogar tudo isso aí Nos pés da cruz Agora que Jesus Ele morreu Pra nos restaurar E trazer tudo de volta Pra gente Aquilo que a gente perdeu Sabe Claudinho Que o diabo Ele vem aí Pra matar Ou vai destruir Mas Senhor Jesus Vem pra dar vida Me sinto envergonhado Com essas lágrimas Mas não é onde que eu vim Põe uma larga E mais distante Amém Mas meu coração É de Jesus Cristo E respeito das religiões Pode ir Pai Amém Amém Senhor Deus Em nome de Jesus Nós te agradecemos Meu Pai Por essa oportunidade De estar adentrando Meu Pai Dentro da vida Da história Deste homem Pai Que sofreu tanto Na vida dele Errou Pai Sim Eu também errei Quantos de nós Também não erramos E quantos não vão errar Mas que o Senhor possa Agora meu Pai Estar curando Meu Pai O seu coração A sua alma Meu Pai Todo esse sofrimento Meu Pai Essas perdas Esses vazios emocionais Que o Senhor possa Estar suprindo Agora com o teu amor Pai Ele já te confessou Como salvador E agora estamos Jogando até os pés Senhor Tudo isso que ele passou Na vida dele Que seja jogado Num lago de esquecimento Do passado da vida dele Meu Pai Que sirva Como esperto Na vida das pessoas Para eles não estarem Indo por este caminho Mas que dentro da alma dele Meu Pai Seja curada agora Porque o Senhor Veio para curar Então traz cura aqui Para a vida do meu amigo Pai Tão sofrido Uma vida sofrida Isso não é vida Para ninguém não Senhor Que o Senhor possa Estar restaurando A vida dele também Trazendo meu Pai Essas pessoas Que ele ainda não conhece Como sua filha Seus netos Meu Pai Sua irmã Que está presa Também há tantos anos Senhor Eu creio que o Senhor Vai trazer também Para perto Meu Pai Seja de alguma forma Mas tudo isso Essa história Que ele jogou Para fora agora Esse sofrimento Do seu irmão Que morreu ali Esfaqueado na cadeia Que seja agora Curado em nome de Jesus Na vida deste homem Pai Eu te louvo Te agradeço Por estar me dando A oportunidade Meu Pai De estar fazendo Esse trabalho Na vida dele De ajudar ele também A se recompor Emocionalmente Recompor a sua vida Me ajuda também Pai Porque muitas vezes Eu também passo Por grandes lutas Senhor Mas o Senhor É quem me consola É quem me fortalece E nós queremos Te agradecer A cada dia Nas nossas vidas Com o nosso exemplo De vida daqui para frente Pai Que nós possamos levar Coisas boas Para essa juventude Mostrar para eles O crime não compensa Pai Em nome de Jesus Muito obrigado Obrigado E a nossa ONG Meus amigos É o nosso objetivo Mostrar nosso exemplo Porque foi o projeto De Jesus Cristo Na prisão Comigo com o Manilê Procure no nosso canal É o projeto de Deus Projeto de Deus O universo paralelo Com a paz Foi um livro Que eu comecei Contrariamos A estatística de Einstein Com o lapso temporal Meu irmão Deu continuação No futuro No fim do passado Ao presente E ele fez Do presente Ao futuro Que é 2019 Onde veio o canal Que é o projeto nosso A nós adentrar As prisões E passar esse exemplo E com nós O senhor lá Quem tem o coração Quem acredita nesse projeto E todos vocês Na verdade Vocês que estão no canal Vocês todos já fazem parte Dessa ONG Entendeu E quem sentir no coração Também Porque ele é um projeto Nem meu Nem do Claudinho É um projeto de Deus Entendeu Então quem se identificar Quem acredita Que uma pessoa Que errou No começo da juventude Pode sair do crime E se tornar uma pessoa De bem Uma pessoa Trabalhadora honesta E quiser colar com nós É esse aí O nosso objetivo Sempre bem-vindo Sempre bem-vindo Vamos aí União faz a força Maravilha Maravilha